Como gravar lives do Instagram? Muita gente tá me perguntando isso E eu vou te mostrar aqui Como que eu faço isso Usando várias plataformas aqui pra você, beleza? Eu faço um negócio desse jeito que você tá vendo aqui na minha tela Celular imediatamente embaixo da câmera do computador E aí aqui tá acontecendo a live do Instagram E eu uso o aplicativo Zoom Que é esse que você tá vendo aqui Como que eu faço isso pelo Zoom? Eu crio uma chamada no Zoom A pessoa que vai estar na live comigo está lá no Zoom E aí, quando acontece esse negócio Essa é uma live com o Paulo Caputo Tá, meu amigo A gente tava falando sobre coronavírus e tudo mais Ela tá aberta aqui, ó Pra você ver como é que funciona Ele tá falando E aqui tá acontecendo a minha câmera Tem meu nomezinho aqui embaixo Não sei se vocês estão vendo E aí, ao longo Quando ele fala, grava o rosto dele Quando eu falo, grava o meu rosto Isso é automático, tá? Automático Aí no... No... No Zoom Beleza? Fica gravado assim Então o que aconteceu? Acabou a live do Instagram Eu baixei o arquivo do Zoom E subi aqui no YouTube Dessa forma que vocês estão vendo aqui Aqui na descrição desse vídeo Vai estar tudo aqui bonitinho pra você Então, a primeira opção de como gravar uma live É fazer simultaneamente a live Pelo Instagram e pelo Zoom E você vai conseguir aí Ter essa gravação, tá? Beleza! Se você não quer fazer pelo Zoom Você faz pelo Instagram mesmo E tem uma forma de gravar Que é Se você tiver iPhone Ou qualquer outro... É... Celular Que você consegue gravar a tela Você pode fazer a opção de gravar a tela Durante a live, tá? Eu vou te mostrar aqui uma live Que foi gravada sim pelo celular Do meu professor Jordão Ricardo Orna Magalhães Ó... O meu professor é o Ricardo Jordão É um cara muito bacana aqui no YouTube Recomendo que vocês sigam E aí, ó... Ele... Ele... Ele gravou esse aqui Jornal Nacional, ó E aí tem a capinha bonitinha Tá vendo? Tudo certinho E é um vídeo do... Que ele gravou na tela do celular dele Ó... Super simples E depois que acabar a live Vai estar gravado Você sobe aqui no YouTube Tudo belezinha, ó Olha lá Tá funcionando aqui O vídeo dele, beleza? Então, segunda opção aí Pra você poder... É... Conseguir gravar as suas lives No Instagram, beleza? A terceira opção é É... Baixar... A extensão pro Chrome Chamada IG Stories Por Instagram Ela vira... Essa... Essa setinha aqui, tá? E aí... Você vai rodar o seu Instagram Ele te explica como é que funciona aqui Bonitinho Você baixa a live A outra coisa é você É... Instalar no seu celular É... Esse aplicativo aqui Chamado InGrabber Depois que você baixar a sua live Você vem aqui E... Depois que você gravar a sua live Você vem aqui E baixa, beleza? Essas são as dicas aí De como você pode É... Baixar aí Lives no Instagram Espero que você tenha gostado Se você gostou Se inscreve aqui no meu canal Do YouTube, beleza? Compartilha com as pessoas aí Que tem muita gente precisando De dicas sobre como fazer isso Tá todo mundo produzindo conteúdo aí E espero que você É... Volte aqui no canal Que sempre vai ter coisa Muito legal pra você aqui, beleza? Abraço Tamo junto Valeu